Fala galera, esse é mais um vídeo aqui do canal Aqui Se Faz História. Nós estamos muito tempo sem postar nenhuma entrevista, nenhum tipo de conteúdo, praticamente há uns dois anos. O Aqui Se Faz História composto por mim, que vocês já me conhecem, pelo Bruno Godin e pelo Renato Pessanha. No entanto, hoje eu quero trazer uma novidade, um novo programa que vai ao ar, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre ele, que vai se chamar Conversas Libertárias. E para fazer parte desse programa, eu trouxe aqui uma parceria, já de longa data. Então, Ingrid, se apresenta aí um pouco, fala um pouco sobre você e também fala um pouquinho no que consiste esse programa Conversas Libertárias e quando ele vai ao ar para que as pessoas fiquem atentas, fiquem ligadas. Meu nome é Ingrid, como o Bruno disse, e eu estou aqui encabeçando esse programa com ele. O programa é um fruto de uma parceria do canal Aqui Se Faz História e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, que é vinculado ao Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino e História da UERJ. E esse é um projeto bem livre, bem um diálogo entre o que a gente faz na universidade e a própria sociedade. Então, a gente pretende entrevistar pesquisadores e pesquisadores que se dedicam ao estudo do anarquismo e do movimento anarquista. Então, a nossa ideia é que seja um programa bem solto, para panfletar mesmo sobre o anarquismo, sobre as suas ideias, quem são os seus pesquisadores, enfim, o que a gente faz para além da academia. E o programa vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, aqui no Aqui Se Faz História e aqui no LPPR. Então, é isso, galera. Como a Ingrid falou, o vídeo vai ao ar toda quinta-feira e aí nós estaremos com inúmeros convidados e pesquisadores do anarquismo. Então, espero vocês e até a próxima. Quer falar mais alguma coisa, Ingrid? Não, não. Só convidar o pessoal para curtir e compartilhar os vídeos também que estão disponíveis em ambos os canais, que têm conteúdos bem legais sobre história. Arriba os pobres do mundo, em pie os estragos sem pan, alzemos os todos que chegam, a revolução social, a anarquia alemã...